Ai, esses hambúrgueres são tão gostosos, bem que eu poderia fazer alguma coisa com eles pra eles ficarem mais gostosos Hum, eu posso ver o que fazer no laboratório da Nath Vou aproveitar que ela tá de férias, não tá aqui e vou usar o laboratório dela E eu ainda tô com minha fantasia de cientista Uou, meu Deus gente, que laboratório legal da Nath Aposto que ela levou uma hora pra construir isso tudo Meu Deus gente, hum, o que eu começo a fazer? Ah, primeiro eu tenho que pegar o hambúrguer Hum, tá bom, o que eu posso fazer com ele que ele fica mais gostoso ainda? Hum, tá bom, acho que eu vou colocar ele nessa máquina aqui Tá, eu vou colocar ele aqui em cima Hum, tá bom, isso aqui tava na privada, mas eu acho que eu posso usar Tá na hora de colocar Hum, vamos lá aqui Então gente, não bebam água da privada, tá bom Ai gente, eu tô me sentindo meia tonta Ai, mas eu preciso continuar esse experimento Hum, agora eu vou apertar esse botão aqui Aperta Vai, aperta Agora é a coisa Meu Deus, o que que aconteceu aqui? Deixa eu ver o hambúrguer Deixa eu ver se ele ficou mais gostoso com água da privada Meu Deus, ele tá levitando Gente, olha só isso aqui Eu não tô louca Olha só isso aqui Ele tá levitando Que errado Nossa, então eu fiz uma descoberta Água da privada faz o hambúrguer levitar Se não jogue água da privada no seu hambúrguer Porque isso pode causar doenças graves Agora eu preciso usar esse experimento Água da privada Mais Hambúrguer Igual Explosão e levitação Pronto Agora eu não vou desistir De fazer o meu hambúrguer ficar mais gostoso Então eu vou tentar de novo Tô aqui com outro hambúrguer E agora eu vou tentar outra máquina Porque essa aqui não deu muito certo Então eu vou tentar nessa daqui Coloco um hambúrguer aqui Gente, dessa vez Eu peguei água do Harry Porque às vezes ele deixa cair umas coisas lá Que eu nem entendo o que que é Talvez até xixi de rato tenha lá Tem outro Então eu vou usar nesse experimento Coloco um pouco aqui Experimenta um pouquinho Aqui, ok Agora Aperta Gente, o que que aconteceu aqui? Meu Deus do céu Deixa eu pegar pra vocês verem Olha só isso daqui Ele ficou tão grande Mas tão grande Que dá pra usar de chapéu Meu Deus do céu, gente Que experimento é esse? Tá, eu tenho que anotar essas coisas Hambúrguer Mais Água do Harry Igual A crescimento Tá, gente Eu só tenho mais um hambúrguer Isso quer dizer Que eu só tenho mais uma chance Hum, vamos procurar Será que tem Alguma coisa Nesse segundo andar aqui? Ai, eu vou tentar ir pra lá Eu vou tentar ir pra lá Vai que eu consigo Gente, eu peguei isso aqui Do armário da Nat Nem sei o que que é Mas ainda acho que pode me ajudar Hum O que é isso aqui? Tipo, das pernas Gente Eu tô voando Eu estou voando A Nat é uma bruxa Meu Deus Será que isso aqui pode me ajudar A atravessar ali? Um, dois, três e... Eu consegui Eu voei Meu Deus Que máquina é essa? Gente do céu Olha isso aqui Ah, você deve fazer vários experimentos aqui E eu acho que ela fez essa vassoura aqui Meu Deus Peguei aqui meu hambúrguer E eu acho que eu vou colocar ele Hum Aqui dentro Comigo Agora Eu acho que eu aperto o botão que tá aqui dentro, né? Um, dois, três e... Já! Meu Deus Gente O que que aconteceu aqui? Eu tô me habitando em cima do hambúrguer O que? Eu preciso mostrar isso pra Nat Ela vai brigar com... É uma rida sem volta Gente Complicou Eu preciso mostrar isso pra Nat Cadê ela? Mãe Nat Mamãe Nat Nat Gente Cadê a Nat Eu preciso mostrar esse experimento que eu fiz Meu Deus Nat 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 Mamãe Que que é? Mamãe Quanto tempo Olha o que eu fiz Calma aí Você fez um hambúrguer gigante? Um carro? Que que é isso? Sim, mamãe Eu fiz um carro de hambúrguer E além disso Eu também fiz um chapéu de hambúrguer E um hambúrguer lançador Espera E aonde que você fez isso tudo? Ah, no seu laboratório O que? É Você entrou lá sem minha permissão Que que é? Sim Sim Você correu risco de vida Sua louca Ainda bem que você só fez coisa boa Tipo Hambúrguer gigante Sim, mamãe Eu fiz muita coisa boa E o que você está fazendo aqui? Então, Keké Eu vim passar minhas férias aqui Descansar um pouquinho Só que Só que fiquei sabendo Que tem um tesouro perdido por aqui Que que é? Que que é? É sério? Sim Meu Deus, mamãe A gente tem que assistir agora Quando tem um mapa? Esse é o problema Eu não sei Eu não tenho mapa Poxa vida Eu já mergulhei Procurei aqui dentro Até porque se ele estivesse na praia Dentro d'água Eu já teria molhado, né Keké? Sim, mamãe Mas eu não achei nada, Keké Diz a lenda que o mapa está na praia Pera O que? Tô vendo algo Ali debaixo do quiosque, vem Sério? Mamãe Olha isso Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Olha aqui na minha mão O mapa É o mapa do tesouro Mamãe, eu vou até tirar meu chapéu Keké Oi Então, de acordo com o mapa do tesouro Devemos ir pra cá Gente, será que o tesouro está na ilha das casas? Eu não sei, mamãe A gente tem que ir pra cá Cuidado, Keké Mas também não precisa seguir tanto, né? Tá, mamãe Então vem pra cá Vamos dar a volta Será que a gente vai ficar milionárias hoje, Keké? Será, mamãe? Apesar que a gente já é milionária de moedas aqui no XDR Verdade Gente, mas eu tô muito curiosa pra saber qual é o tesouro Mamãe O quê? É em frente à minha casa Tesouro? Sim Como você morou aqui todo esse tempo e não sabia? Deixa eu ver É aqui mesmo, Keké Olha só o xilinho aqui no mapa Isso mesmo, mamãe É aqui É bem aqui A gente precisa pegar alguma coisa pra cavar, Keké Isso mesmo, mamãe Pega Eu trouxe um lanchinho, um picolé Agora eu tô morrendo de fome e quero comer Vamos começar a cavar, mamãe Cava Cava Meu Deus Tô soltando o brilho do ouro, mamãe Eu já tô vendo o brilho do ouro aqui Sim, olha isso A gente vai ficar milionária Meu Deus Cava, 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 cava Mamãe do céu, a gente vai ficar milionária Nossa, mas tá muito fundo que não aparece o baú A gente vai chegar no fim da ilha e a gente não é caixado Dois mil anos depois Ai, mamãe Mover esse tesouro pra cá levou muito tempo Ai, Keké Mas valeu a pena A gente conseguiu encontrar o baú do tesouro Vamos ver o que tem dentro agora Bora lá, mamãe Vou guardar aqui meu picolé Não, minha parte Então, Keké Já que o baú está na sua casa Você deve abri-lo Mamãe, a gente tava vendo vários brilhos Sim Mas antes Será que você deixa ela que quer? Se não Deixa agora Escreva se ainda não for inscrito Isso mesmo, agora vamos lá, mamãe 3, 2, 1 e... Uou Por que a gente tava vendo brilho de ouro? É verdade Meu Deus Meu Deus, Keké É muita gema, Keké Mas eu tenho uma pergunta O quê? Por que a gente tava vendo brilho de ouro de moeda É assim do que gema Por que você tá reclamando? A gente pensou que era moedas Mas é gemas Não é isso Vale muito mais, galera Meu Deus Você pode comprar o que quiser agora Meu Deus Mamãe do céu Quando eu vi a primeira vez Eu achei que era um monte de pera O quê? Parecia pera Ai, Julia Mas não tem jeito de humor Então agora Pegue o seu hambúrguer gigante Já tá aqui, mamãe E vamos viajar pelo mundo Para gastar todas as suas gemas É, mas nessa velocidade Olha só Já não entendeu Valeu